Hoje os ventos do destino Começaram a soprar Nosso tempo de menino Foi ficando para trás Com a força de um moinho Que trabalha devagar Vai buscar o teu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa nas asas de um avião Sobrevoa os campos da destruição É um mensageiro das almas dos que virão a luz Depois de nós Hoje o céu está pesado Vem chegando temporal De nuvens negras Hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão Ele não devolve o tempo perdido em vão É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo Depois de nós Meninos na beira da estrada Escrevem mensagens com lápis de luz Serão mensageiros divinos Com suas espadas douradas azuis A terra no alto dos montes Floresta do norte Feliz cidades do sul Meninos aqui estão ao longe Na estrela do menino Jesus Óu, ô-o-o-os Óu-os Óu-os Vamos mais!